Boa noite, estamos iniciando o programa Você é um Sucesso, gravado aqui da Delano Móveis Planejados. E eu quero mandar um abraço para toda a equipe da Gota d'Água, a Jamília, a Carol, a Loelia, a Silício, a Daílson, a Rosalie, essa equipe aí, nota 10 da Publicidade Santarena. Aliás, se você empresário necessita fazer um comercial, ligue 3063 5312 e entre em contato direto com essa equipe que tem muita capacidade para realizar a publicidade da sua empresa. Um abraço também para o Alcir Moraes, lá da Ótica Diniz, para o Diego Ramalheiro, lá do CR Empório e também para o Sidney Balma, da Quality Manutenção Industrial. E hoje estamos recebendo um novo parceiro, a BMCell, a Loja Vivo, no Paraíso Shop Center. Lá você encontra todo tipo de aparelho, procure o Breno, um grande abraço para o Breno. Inclusive, nós temos aí um aparelho com dois chips, esse que está sendo anunciado, que vai ficar aqui junto com a gente durante todo o programa. Esse celular está em oferta lá, R$ 299, você pode parcelar em seis vezes, nos cartões lá, Visa e Mastercard. Procure lá o pessoal da BMCell, a Loja Vivo do Paraíso Shop Center. Seja bem-vindo esse novo parceiro para o programa. E hoje o nosso convidado especial é Celso de Souza Matos, proprietário do Laboratório Celso Matos. Boa noite Celso, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigado, boa noite a você e a todos os telespectadores. E Celso, eu sempre te vejo sorrindo, sempre assim, um autoastral. É sempre assim Celso? Acredito que sim, tem gente que acha que não. Pergunta assim, você planeja o seu dia ou é uma coisa que vai acontecendo? Como é que é o seu dia Celso? O meu dia, a minha caminhada diária, ela é pela manhã, é matinal. Então, isso já traz uma transformação de humor, além do exercício físico. Diário ou a gente do caminho? Todos os dias. E também... Tem um local para o caminho? A orla. Sempre? A orla de santaria é o nosso palco de exercícios. E eu gosto também de rezar um pouquinho de manhã e nessa reza eu agradeço a Deus. Maravilha. Pelo que Deus deu no dia anterior e se eu conseguir receber a mesma graça no dia de trabalho que eu vou... Que se inicia, para mim é uma grande coisa. Poxa, Celso, muito bonito isso. Eu gosto de rezar. E depois de iniciar a rotina? A nossa diária vai começar assim, com trabalho, sempre, dando aí umas gotas. Só para a caminhada começa o quê? Seis, sete? Não, cinco e meia. Cinco e meia? Cinco e meia. Cinco e meia. Maravilha. Eu te pergunto também, qual o teu hobby predilétrico que tu mais gosta de fazer? Atualmente a gente, a brincadeira aqui é pescar. Pescar, é. Gosto de todos os anos de uma pescadinha com os amigos. É lazer nosso também para o Atleta do Chão. Mas todo aquele que compra o peixe lá no Mercanão 2000. A gente pode até comprar para comer lá. A gente gosta de pescar mesmo. É, brincadeira satia. É, a nossa pesca basicamente é do funaré. Currico, é? Curricano. Curricano. Vai na vadeirinha ali. Vadeira. E até aqui no Tapajós, na Amazônia. Nossa pesca atualmente é na região de Forlândia. Forlândia, né? É, Forlândia. Prazer legal. Bom que reúne os amigos. É uma brincadeira satia, sabe? São médicos, produtores, advogados, etc. Todos e comerciantes que vão junto conosco. Que maravilha. Você é a região regional de onde, Celso? Eu sou de Forlândia, aqui do Tapajós. Forlândia. Na época do Henrique Corpo. Município de Aveiro, né? É, município de Aveiro atualmente. Aqui no tempo tinha um pouco de Itaitu, mas depois Aveiro absorveu. Vai sempre lá na pesca e sempre dá uma... Agora as coisas é sendo mais na cidade. Na Vila, no caso. Pra mim é uma cidade que eu adoro Forlândia, apesar de estar mal assistida. Mas, às vezes, penaliza. A gente fica penalizado de ver a situação como ela se encontra. Destruída mesmo. Destruída. E aquilo é um ponto turístico, talvez até internacional. Porque tem muitas coisas lá. Até levaram bastante, né? Mas tem muitas coisas boas. Que poderiam servir pra gerar recursos pro próprio morador do local. E quantos filhos, Celso? Nós temos dois filhos. Celso, Júnior e Vitor Hugo. Celso, Júnior e Vitor Hugo. Eles estão formados? Estão quase vindo pra cá pra nos ajudar. O Celso estuda Medicina. E o Vitor está terminando o curso de Bifamácia Bioquímica. Os filhos estão todos dentro da área de saúde, né? Graças a Deus. Te ensina especificamente o... Que especialização? Bom, nós estamos aí... Ainda se situando... Vai ser basicamente laboratório. Talvez patologia clínica, talvez citologia, alguma coisa tipo radialogia ou mutacionografia. Alguma coisa que dê suporte ao laboratório. Enquanto o irmão vai cuidar do laboratório dialógico. Celso Matos quer casar com a dona Sueli. Com a dona Sueli Martos. Que aliás está presente aqui conosco. Assistindo as gravações aqui do programa. E o que tu acha assim da desvalorização? Tu acha que a família está sendo muito desvalorizada também? Olha, o problema maior da família hoje. Essa degradação, esse sinal de degradação, talvez. Uma palavra meia forte. Mas é o que se nota. A gente não pode ficar alheio a esse momento. A gente acompanha esses noticiários. E sempre em São Paulo, Brasília, principalmente em Rio e Porto Alegre. Nota-se que a juventude de classe média está ficando meia perversa. São educados. Banalizando. Banalizando. Estão matando. Estão roubando. E a família às vezes encobre. Então, pais e mães que tinham. Ninguém deseja isso para os filhos. Mas às vezes eles impedem. Até dado no mínimo ser castigado. Receber uma lei. A punição da lei. Pode ser até que ele melhore. Mas não estão fazendo isso. Acho que os pais devem abrir jogo. Ajudar, ajudar. Porque a gente fica em cobrir. Abrir para ajudar. Outro dia uma senhora entregou o filho do Rio de Janeiro. Ela sabia que ele tinha participado do roubo e se viu de morto. Isso assim era ela a mãe. Ela chorou e disse que estava muito. Mas ela entregou. Penalizado. É verdade. Porque a base da sociedade é a família. É a família. Estruturado. É muito importante. A gente percebe uma sociedade organizada pela... Pela família. Pela criação. Pelo berço. Não é de valores. Às vezes o pai era muito severo. Não é de valores. É. De setembro. Da ala velha. Ele era rígido. Mas um rígido disciplinador. Bom. E mostrava. Mas no início. Às vezes batia. Que era a educação antiga. Era na base da peia. Tinha muita... Essa... Hoje em dia tem muito... Papo. Deixa para lá. Hoje é o papo. Ninguém bate. Os psicólogos desaconselharam isso. De uns 20, 30 anos que a gente vem ouvindo isso. E não houve mais essa prática. A já ser... Mas é aquela peia sensadia. Não é coisa para também... Não. Para matar a igreja. Não é corretivo. Para matar a igreja. É a bíblia. Faz duas lambadas. E... Tanto que serviu. Eu não reclamo.